o pessoal eu quero aproveitar para mostrar uma dica para vocês aqui ó passar uma dica para vocês que é muito importante essas telhas aqui toda vez que o pessoal faz um telhado aí fica uma brecha enorme aqui ó tá então todo telhadista ele tem que fazer não tá parafusado ainda tá solta eu quero mostrar um negócio para vocês ele tem aí por obrigação de fazer esse aqui e unir ó então o encaixa alguns ainda ainda usa aquela forma antiga de estar colocando essas telhas aqui em cima da outra né que ela fica remontada eu tô com um pedaço cortado aqui para mostrar para vocês a maioria assim ó essa telha de baixo certo essa telha aqui também tá certa quando o pessoal vai colocar ela em cima dessa essa é essa aqui a capa em cima eles colocam em cima dessa aqui aí essa brecha fica dessa forma ó ó ele fica com essa brecha porque essa ponta aqui fica embaixo dessa então não fica bacana fica feio para caramba tá é só um simulado agora essa peça aqui o que que eu fiz eu fiz um recorte na parte de cima que permite ela está está unindo mostrar pra vocês aqui ó esse pedacinho aqui ele era daqui ó você tem a tela de baixo né tem a segunda telha e a terceira telha tem que fazer um corte na segunda telha e um outro corte na terceira telha para dar esse outro encaixe aqui ó tá as duas estão cortadas ó esse esse pedaço que eu mostrei para vocês foi tirado dessa primeira telha aqui ó e um outro recorte tá ali embaixo ele foi tirado dessa outra aqui tá é o mesmo é o mesmo corte nas duas ó tá então lembrando essa telha aqui não se corta a primeira tá corta a segunda e a terceira e a quarta telha também não porque a quarta telha vai pegar aqui ó vai pegar aqui por cima vai passar por cima do corte em diagonal e descer para baixo essa é a dica para vocês agora eu vou mostrar para vocês na prática como que faz esse corte aí valeu galera olha só agora chegou a hora de estar fazendo o corte aqui na parte de cima para vocês verem o encaixe se olharem aqui ó tem uma folga enorme aqui ó olha só como tem uma folga grande então qual é a ideia é cortado essa telha aqui ó vai pegar aqui zero aqui e vai cortar até aqui ó a parte de baixo a parte de cima o mesmo corte fazendo isso essa telha aqui ela não fica remontada aqui em cima ela desce ela desce e ela encaixa aqui ó fica muito bacana vou tá fazendo esse corte aí para vocês verem beleza agora gente ó agora gente ó que nem eu falei essa telha está morrendo aqui ó e aqui embaixo está morrendo aqui ó tem que pegar no risco foi feito embaixo ó pegar nesse outro aqui de cima ó faz esse risco que é onde vai ser cortado ó tá então eu cortando isso aqui eu corto outro mesmo lugar ó vai deixar marcado aqui então se não quiser marcado debaixo agora não precisa porque o próprio corte ele vai vai deixar marcado lá agora deixa eu pôr o óculos aqui a máscara e aí e aí e aí e aí e aí Depois que eu fiz esse corte aqui Aí a ideia é o seguinte Por esse corte Risca outra telha Faz o risco aqui E já não precisa mais do esquadro É a própria telha que te dá essa possibilidade Olha só o risco Agora pessoal, levanta aqui Tira essa aqui de baixo Fica bem visível aí o risco Aí corta essa outra parte Agora dá uma olhada aqui Na brecha que tinha aqui Aqui A brecha não tem mais Olha que bacana Fica sem parafuso Imagina na hora que parafusar a capa aqui de cima Acabou todo o problema Então pessoal, fica aí Esse aí é o corte perfeito Tá Obrigado.